Fala aí galera do YouTube, beleza? Quem fala é o Victor Dono do canal LaurenceTV e bom galera, hoje com mais um vídeo pra vocês de Roblox Eu já tinha gravado, mas eu não gostei do último vídeo que eu gravei aqui nesse mapa Mas pra quem não sabe esse mapa é o Skape The Bat Room Ob, algo assim, não sei se tá certo a pronúncia Mas vamos lá, ele só tem 23 níveis, então é bem fácil finalizar esse mapa A gente vai passar aqui de todo mundo bem rápido Porque esse mapa é muito pequeno Eu vou deixar o link dele aí na descrição se vocês quiserem jogar, se vocês nunca tiverem jogado nele Aí vocês podem jogar Vocês podem jogar E vamos aqui nessa parte da escova que é muito chato Essa parte Que eu só morro aqui nessa parte, não sei como que eu não morri agora E a gente já vai chegar pra ação de todo mundo E na hora que vocês estiverem ouvindo o barulho do teclado Mas é porque faz um barulho enorme quando eu aperto o botão do espaço que é pra pular Acho que diminuiu Essa parte aqui também é muito, eu sou muito ruim aqui, às vezes Falei Eu não queria ter morrido, eu queria dar GG nessa parte Mas né Faz parte Vamos passar aquele carinha ali que caiu Ih, já vamos passar rapidão Opa É bem fácil Essa parte aqui Essa parte aqui eu acho que é o azul É o azul Depois o vermelho Depois o vermelho Depois o amarelo Opa Nossa, essa menina vai me derrubar Nossa, eu acabo com a vida dela Essa parte aqui também Ô louco, que skin da hora Essa parte aqui é bem legal O que esse caneta tá fazendo? Vamos passar aqui bem rapidinho Porque Né A gente já tá no Não sei em que lugar Mas a gente já tá no nível 12 São, como eu disse São 23 níveis Então Essa menina é muito lerda Ó o GG passando a menina ali Essa parte aqui também confunde muito Porque esses negócios aqui Eles se mexem Não sei se dá pra perceber aí no vídeo Mas eles ficam se movendo Eu tirei o som do jogo, galera Porque Tá muito alto a música E não tem como gravar Não dá nem pra escutar minha voz Quando eu deixo a música ativo Nossa Opa Quase Aê Essa parte aqui também é bem fácil Então é porque eu sou noob Não sei porque que eu tô socando Desse botão Tá fazendo barulho mal alto Já estamos no nível 17 Estamos quase no final desse mapa Eu tentei gravar ele, galera Pra vocês Mas Eu tava morrendo muito Porque Eu tava falando muito E eu não tava prestando atenção no jogo Mas aqui é o azul Amarelo Essa menina aqui tá me seguindo Só pode Amarelo Depois é vermelho Vermelho e Azul Vamos passar aqui Essa rua Bem rapidinho Ignora esse barulho do fundo Não sei o que esse carro tá passando aqui bem agora Opa Tô tentando apertar o botão devagar, né? Porque tá fazendo maior barulho Morri Já cheguei morrendo Essa parte aqui é uma das mais fáceis E a gente tá ali no terceiro lugar Dos Que estão jogando nessa Partida Opa Aê Essa parte é bem fácil A gente vai passar aqui pelas águas vivas E Que também são Todos os níveis desse mapa aqui é fácil Pelo menos pra mim Se eu morrer alguma vez Eu morri de idiota Que é muito fácil Opa É muito fácil, né? Menos pra quem tá gravando Prestar atenção no que tá falando Nossa Aquela bugada Quem gravou bem na ponta Eu vou deixar o link pra vocês aí Se vocês quiserem jogar Já quase morri de novo Então estamos quase no último botão Galera, a gente já tá no 22 Falta a gente pisar em um botão Pra gente Finalizar este mapinha Então vamos finalizar este mapa Aquela garota lá Que tava me seguindo Tá ali Esse cara Ele vai tentar me atrapalhar Eu acho E não tentou Passamos Galera Conseguimos finalizar este mapa Em 6 minutos Galera Não vou dar nenhum corte Neste vídeo Vou pegar aqui o Speed E eu vou pegar a cor verde Eu sempre pego duas aqui Não sei porquê Meu Deus O cara me bugou todo aqui Eu não creio que ele fez isso Então galera O vídeo foi esse Se você gostou Não esquece de deixar aquele seu like Compartilha este vídeo Com todos os seus amigos Se você não é inscrito Se inscreve no canal Ativa o sim Pra receber todas as novidades Então é isso O link vai estar aí na descrição Deixem os seus nomes do Roblox Aí nos comentários Que eu vou adicionar todos vocês E a gente vai poder jogar juntos Valeu, falou e fui